Eu não acredito, olha o cocô do cavalo Ele cagou agora Com a Amanda em cima E eu não tinha filmado Eu achei que eu tinha filmado Porque eu tomei vinho A gente tá aqui, né Conversando Vou comprar um café maravilhoso Café cremoso E tamo jogando papo fora Esse cavalinho me fez sucesso E é de graça Olha lá, hum, cheiro do cocô Eu não sei isso nem igual você Eu não sei isso nem igual você Demorou mais um pouquinho Mas enquanto eu fui pegar o coisa Eu tô com raiva Eu não filmei Eu pensei que eu tinha filmado Eu tenho 20 minutos Pra pegar o preço alimentar Nossa, sem claridade Porque nossa Você não deu direito, né, meu? Você tá na fila Tá macabando E daqui a pouco já Começa passarinho na tua frente